Olá, estamos de volta com o programa Nosso Centro, uma realização da Uzi Distrital Tucruvi. Mande para nós a sua dúvida, qualquer uma com respeito à nossa doutrina ou a sua dúvida sobre a vida. Se você tem dúvida, passe para nós, nossocentro.tvmund.com.br E o site da Uzi Distrital Tucruvi é usitucruvi.org.br Estamos de volta agora com a Agenda Espírita. E o nosso convidado é o Fernando Ferreira Pio, psicoterapeuta. Fale-nos, o que é ser psicoterapeuta? Psicoterapeuta é aquele sujeito que primeiro trata ele. Ah, é? Primeiro ele tenta se conhecer, para depois tentar apoiar as outras pessoas. Apoiar as outras pessoas. E o que o levou a ser um psicoterapeuta? Primeiro foi a influência que eu tive do meu sogro, Elias Barbosa. Ele era psiquiatra? Ele era psiquiatra. Ele foi lá naquele hospital onde o doutor... Sanatório Espírita. Sanatório Espírita. Ele trabalhava, onde o doutor Inácio Ferreira foi psiquiatra. Exatamente. O doutor Inácio Ferreira, na época, ele era o diretor do Sanatório Espírita. E em determinado momento, o doutor Elias foi trabalhar com ele. Ele trabalhou durante quase 20 anos com o doutor Inácio, até o doutor Inácio falecer. Ah, o doutor Inácio também participou na ID, né? Ah, sim. Você dava opinião, né? Dava opinião lá na editora sobre as obras de Kardec, né? Porque o doutor Elias foi um dos três fundadores do ID. em Araras, tem uma... Bela cidade de Araras. Isso. É, uma bela cidade de Araras, eu conheço. Cidade progressista. Muito linda. Então, o ID foi fundado com a intenção de ser uma editora espírita para divulgar a doutrina espírita. Sim. A custos... Zero. Mais baixos. Por isso que os evangelhos do ID, você lembra que eram feitos com papel jornal, tudo para poder divulgar. As edições econômicas. Para poder baratear as edições. Então, nos fale um pouco, os casos que aparecem lá no consultório. Ah, então. Existe muito caso, assim, de a mãe procurando saber como é que ela vai agir com o filho dela, que está se tornando um drogadito? Então, isso aparece muito. É? Principalmente hoje em dia. É muito comum isso. E a gente vê que a causa dessas questões, por exemplo, que o indivíduo, a criança, o jovem, ele procura a droga, causa mais fundamental. Primeiro, a desarmonia entre papai e mamãe. Certo. Então, isso é uma coisa fundamental. E segundo, a falta de religiosidade na família, no seio familiar. Certo. Porque não importa a denominação religiosa. A família, ela tem que cultivar a religiosidade, em qualquer que seja a denominação. Certo. Então, essa é a primeira coisa que eu falo para os pais. O Edmar está louco lá. Não, tem que estar batendo um papo sobre esse respeito. Ah, sim. E achei muito interessante o perfil daquele que vai usar droga. Exato. Você podia repetir para o nosso... Negócio é o seguinte. O jovem, quando ele busca a droga, geralmente são jovens que têm um coração bom. São pessoas que têm uma índole boa. Eles têm uma índole tão boa que eles não sabem falar não para as pessoas. Quer dizer, eles também não aprenderam. Então, o que a pessoa tem que aprender? Ela tem que aprender a ser assertiva. Ela tem que aprender a dizer assim, ó, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Independente se o interlocutor dele vai achar bom ou não vai. Porque se a pessoa realmente gosta dela, ela vai aceitar, vai respeitar a opinião dela. Exatamente. Então, isso é uma coisa que os pais devem ensinar para os filhos. E como que os pais... E dando exemplo. Isso. E dando exemplo. Como que os pais ensinam o filho a dizer ou não? O pai, às vezes, é um cachaceiro, ele é um fumante inveterado. Colocando limites, educando. Mas aí, por exemplo, eu até estava conversando lá, antes de começar, com o Edmar aqui. Então, eu estava dando um exemplo, por exemplo, o pai está lá com a família almoçando. E, de repente, toca a campainha, é o vizinho. Aí, esse vizinho chega para o pai e fala, ô, fulano, eu estou lá com um problema na minha antena lá, por favor, eu quero que você me ajude lá com aquilo. E aquilo ali, o sujeito tem que trabalhar, tem que terminar o almoço, tudo bem. E aí, ele não sabe falar não e fala assim, não, tá bom, eu vou te ajudar. Mas, intimamente, o pai estava querendo falar ou não, ó, isso não é hora agora, não tem tempo. Aí, depois, o que acontece? O pai senta na mesa de novo, continua o almoço. Aí, o filho pergunta, pai, mas o senhor falou que vai tudo, não vai atrapalhar. O senhor fala, realmente, vai me atrapalhar muito. Mas, é meu amigo, eu não sei como falar não para ele. Se eu falar não, eu vou magoá-lo. Entendeu o exemplo que ele está dando para o filho? E aí, acontece com o filho uma situação parecida. Aí, vem um amiguinho, chega lá na escola e fala, ô, fulano, tudo bom? Dá uma tragada aí. Você é meu amigo, você é da nossa turma, coisa e tal. Ó, tem aqui um cigarrinho de maconha. Você não vai recusar. Você é nosso amigo. Dá uma tragada aí. Você vai fumar com a gente aqui. Aí, o menino, com aquele padrão que ele já tem em familiar, de não saber dizer não. É aquela pessoa que está generosa, que não sabe dizer não. Exato. E aí, ele fala, não, tá bom, eu vou. Mesmo ele sabendo que aquele uso, que o uso daquele entorpecente é errado. Então, ele fala assim para poder não magoar o amigo, que na realidade é um amigo da onça. É, porque quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. É um amigo da onça. Então, quer dizer, é importante a pessoa aprender a assertividade, que é esse negócio da pessoa saber falar sim, sim, não, não. Quer dizer, ela aprender no berço, desde criancinha. Isso é fundamental. Esse é um problema, a questão da droga, não sei, das famílias. Que a pessoa só despercebe o problema quando está instalado e quando não consegue mais viver, conviver com o problema. Exato. Às vezes, as pessoas, por exemplo, os pais, principalmente a mãe que convive mais com o filho, ela começa a ter os sinais, mas ela não investiga. Ela tem medo de investigar. Então, isso, ela pergunta para o filho, filho, você está usando droga? Eu estou sentindo um cheiro estranho, você está fumando alguma coisa? O filho vai falar, não, mamãe, não estou. Agora, ela acredita porque ela é boba, porque esse pessoal, o sujeito quando ele começa a usar droga, ele mente mesmo. E os pais não podem confiar. Mas quem usa droga, geralmente ele começa a chegar com aqueles negócios para que põe na boca. São vários sinais, é house, tal do house, é chiclete toda hora. Começa a mudar as amizades. Às vezes não está dormindo mais de casa. Às vezes nem muda as amizades. Muda a amizade. Às vezes nem muda. Não muda. Mas geralmente ele muda. Não é, porque geralmente as amizades... Aqueles mal encarados substituem os bons. Não, e nem sempre acontece assim. Geralmente, quem leva droga para os amigos não é mal encarado. É um sujeito muito simpático. Tem cara de bacana, de legal. É um sujeito mais legal da turma. Entendeu? Porque se o mal encarado fosse querer mexer com droga, ele ia quebrar. Ele não ia ter sucesso no negócio dele. Então o que ele faz? Ele arregimenta pessoas simpáticas. Você entendeu? Ele não vai chegar lá com a cara fechada. Muito pelo contrário. São uns bambambãs. Que vão vender a ilusão. Os amigão. A solução. Amigo do peito. Meu irmão. Aquele é meu irmão. Irmãozinho. Põe no braço. Na sua abordagem de psicólogo, de psicoterapia, você leva em consideração o espírito? Claro. Como é que fica essa situação da família que recebeu o jovem, e esse jovem é usuário de droga espiritualmente? Como que fica essa relação? Na minha opinião, é o seguinte. É igual o meu sogro falava. Hoje, as crianças, quando nascem, de uma época para cá, elas já têm que reencarnar, já sabendo que vão ter uma mãe besta e um pai besta. Puxa, linda, cara. Eles já sabem disso. Os senhores já descobriram. O pai besta, pelo menos. O pai besta e a mãe besta. Então, quer dizer, o indivíduo, quando nasce, ele já sabe disso. Então, ele sabe que vai ter um monte de tentações durante a vida dele. Está certo? Que ele vai ter que aprender a dizer não. E eu tenho certeza que a assertividade, todos eles aprendem antes de reencarnar. Só que chega aqui e esquece. É. Está certo? Aprende. E você pode deixar um blog, um endereço, para que as pessoas que querem entrar em contato com você Ah, sim. Possam fazer? Tem o meu site, que é www.tudojuntoagora.com Harmoniaconflorais.com Não tem BR. Então é harmoniaconflorais.com Fernando, foi um prazer tê-lo aqui como nosso convidado. Eu que agradeço a oportunidade aí e a gentileza de vocês terem me chamado aqui. Agradeço muito. Edmar, suas despedidas. Foi um prazer estar com você. Gostei muito também de estar junto aqui com o Fernando. Se ele puder nos acompanhar no próximo programa, é bem-vindo. Sandrinha. Foi um prazer estar aqui. Até o próximo programa. E eu fico muito feliz de estar na presença de vocês, que vocês são muito importantes para nós. Vocês são a causa de nós estarmos aqui. Queridos telespectadores e internautas, até a próxima. E o próximo programa. E aí 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 Amém.